E aí, plateia! De animador de plateia a imitador de sucesso. Hoje, no Intervenção, vamos desvendar toda a sua história, né? Até chegar esse momento que tá incrível. Abafo o caso. Próxima pergunta. É verdade que você já foi feirante? Foi o início de tudo na sua vida? Ele já começa com uma polêmica. Eu tive uma briga com um diretor. Nossa, ele foi super grosso comigo, né? Ele falou, você não sabe lidar com o público. Ele já tinha uma briga. Eu fui responder assim pra ele, meu amor, eu sei lidar com o público desde moleque, porque eu já fui feirante. Só comecei a vender na feira, eu nunca fui bom de conta, fazia tudo errado. E todo domingo que eu fui mandada na feira, a feira perdia dinheiro. O que que acontece? Fui mandado em... Você, majestade, o Sabiá! Tô indo agora no camarim que é todo seu. Quero... não é isso? Aqui não tem palhaça, não! Aqui não tem a minha amiga, o programa é da Eliana, tá? Tira o papadinha que vem! Eu erro tudo, mas aqui, meu amor, como é de Mauá, é na raça que eu consigo ganhar. Aqui é a sereia e eu tô amando nadar. Eu vou pegar fogo com meus convidados. Geis e cravo! Ai, meu Deus, é a rusa! E aí Eu rausco com meus convidados. Obrigado.